Tira o pé do chão galera Esse é o beijo de tabela Esse cara é beijoqueiro e só quer mulher bonita De balada em balada, vive trocando saliva Mas só que tava inocente Tem um beijo na novinha, com sabor diferente Mas que beijo é esse? Mas que beijo é esse? Eu faço ela me amar, tu vem, chupa a língua dela Eu faço ela me amar, tu vem Mas que beijo é esse? Mas que beijo é esse? Eu faço ela me amar, tu vem, beija a boca dela Eu faço ela me amar, tu vem e... Beija ela, beija ela, beija só na boca dela Beija ela, beija ela, beija logo essa novinha Beija ela, beija ela Mas beija ela, beija ela Mas pense antes de ficar, porque a novinha eu quero Dando um papo de amigo, isso é os caras virado Se lambura corajoso e atura as consequências Todo mundo tá ligado, quem foi por correspondência? Mas que beijo é esse? Mas que beijo é esse? Eu faço ela me amar, tu vem, beija a boca dela Eu faço ela me amar, tu vem, chupa a língua dela Beija ela, beija ela, beija só na boca dela Beija ela, beija ela, esse é o beijo que tá bela Beija ela, beija ela, beija só na boca dela Beija ela, beija ela, esse é o beijo de tabela Segura o Dio Silva, é os caras virados Esse cara é beijoqueiro e só quer mulher bonita De balada em balada, vive trocando salinho Tá pagando de gatão, só que tava inocente Deu um beijo na novinha com sabor diferente Mas que beijo é esse? Mas que beijo é esse? Eu faço ela me amar, tu vem, chupa a língua dela Eu faço ela me amar, tu vem, beija a boca dela Mas que beijo é esse? O que? Eu disse, mas que beijo é esse? Vai! Eu faço ela me amar, tu vem, chupa a língua dela Eu faço ela me amar, tu vem, beija a boca dela Beija, beija, beija logo essa dor dela Beija ela, beija, esse é o beijo de tabela Beija ela, beija ela, beija logo essa dor dela Beija ela, beija ela, esse é o beijo de tabela Pense antes de ficar, pegue a nova e não quero Dando papo de amigo e sério, os caras virados Se lambuza corajoso, viaturas consequenciais Todo mundo tá ligado, que foi por correspondência Mas que beijo é esse? O que? Eu disse mas que beijo é esse Eu faço ela me amar, tu vem, chupa a língua dela Eu faço ela me amar, tu vem, beija a boca dela Beija, oi beija, oi beija a língua dela Beija ela, beija ela, esse é o beijo de tabela Beija ela, beija ela, beija logo essa donzela Beija ela, beija ela, esse é o beijo de tabela Isso é o escarabeado, meu bem Segura Arriba